O mundo mudou e nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor, ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias, queremos evoluir, queremos avançar. Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu aquele ditado, é bom manter os amigos perto, mas os inimigos mais perto ainda? Tem uma notícia interessante agora essa semana que reflete bem isso no mundo da cybersegurança. Eu sou o Renato Buiú da Veolink, esse aqui é o CT Cyber Security, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal e ative a notificação no modo Todas, para receber o conteúdo dos ótimos programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, a gente fala aqui muito no programa de proteção, de cuidados com ransomware, cuidados com as gangues digitais, com os golpes que o pessoal aplica na internet e isso afeta todo mundo, afeta toda a sociedade, empresas, governo, igrejas, organizações, não faz diferença. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de problema no nosso cotidiano. E aí, tem um caso muito importante, um caso muito interessante que apareceu essa semana, gerou uma discussão aí a respeito da gestão da TI, da gestão de cybersegurança, que eu achei bem interessante, que foi um caso de uma empresa que ela sofreu um ataque de ransomware e durante a investigação, durante a correção do problema, da recuperação da empresa, um funcionário da própria empresa se voltou para tentar extorquir o próprio empregador. Então, foi um caso bem absurdo e eu acho que é interessante conhecer para ficar aí preparado para esse tipo de coisa. Então, está aqui o link da notícia, dessa vez foi o site Bleeping Computer que publicou, esse site eu já comentei ele aqui no programa várias vezes, ele fala dessas questões de TI muito frequentemente. E aí, foi uma notícia que saiu recentemente, dia 23 agora de março, e aí fala do caso que foi no Reino Unido. Então, esse inglês aqui, de 28 anos, trabalhando numa cidade chamada Flatwood, em Hertfordshire, e aí, esse empregador, esse funcionário aqui, durante um processo de investigação pela autoridade local, esse órgão da unidade de tratamento de combate ao crime organizado nessa regional, o caso de fevereiro de 2008, já faz algum tempo, então esse empregado chamado Ashley Liles, que trabalhava como uma analista de TI nessa empresa baseada em Oxford, ele trabalhou, ele foi envolvido durante o processo, lógico, como sendo de TI, era natural isso, né? Então, a empresa foi de fato invadida, não é que ele invadiu a empresa, não é que ele aplicou o ransomware e instalou o malware dentro da empresa, não foi isso. De fato, uma gangue criminosa que não tem nada a ver com ele, foi lá, invadiu os computadores da empresa, criptografou os dados, tentou extorquirir o dinheiro, e o que ele fez? Ele entrou nas caixas postais, nas caixas de e-mail dos diretores, e fraudou as mensagens, alterou o texto das mensagens, para colocar a carteira de Bitcoin dele, ao invés da dos criminosos. Ele foi muito malandro, entrou e fez essa alteração para tentar burlar, tentar passar uma perna nos criminosos, mas para ele mesmo ser um criminoso. Então, é um caso que já faz um tempo, né, de 2018, mas só agora, recentemente, a polícia do Reino Unido divulgou esse caso, que veio a público, né, depois de toda a investigação. Então, ele, como parte da equipe de TI, lógico, foi envolvido no processo investigatório original. E aí, durante esse processo, surgiu essa surpresa. Quando eles foram, os investigadores, foram seguir a trilha de pistas que tinha, a trilha de pistas digitais, né, dos e-mails, eles começaram a perceber algo estranho, que tinham lá mensagens na lixeira, mensagens alteradas. Ele não cobriu direito os rastros deles, então existiam logs e evidências da modificação de mensagens, da substituição de mensagens com essas mensagens com a carteira dele de criptomoeda para receber o resgate. Ele, originalmente, tentou negar, né, só que o que acontece? Ele não foi inteligente o suficiente porque ele apagou todos os dados nos computadores da casa dele, que foi de onde ele, de parte, a iniciativa dele de modificar essas mensagens, essa tentativa de extorquer o próprio empregador. Mas ele deixou nos logs de acesso. Na empresa ainda tinha lá as conexões dele. Então, o resto da equipe de TI e também a equipe da polícia, né, após seguir a trilha de login, a trilha de registro de acesso, conseguiu chegar na identidade dele e, sem sombra de dúvida, ele foi acusado, ele foi tido como o autor dessa tentativa de segunda extorsão em cima do ransomware. depois de cinco anos, né, inicialmente ele negou envolvimento, mas depois de cinco anos de investigação, de júri, etc., ele finalmente assumiu sua culpa e aí agora ele vai, ele deve ir pra, na frente do juiz, no dia 11 de julho agora, perdão, de 2023, deve ir no dia 11 de julho pra responder perante o juiz e ouvir a sua sentença. Muito provavelmente, ele pode chegar através da acusação, né, do crime de acesso não autorizado a computador na lei britânica e isso equivale a uma pena de até dois anos de prisão, além de possivelmente ter que pagar multas, né, e outras sanções. Mas ele, se ele for julgado pelo crime de extorsão, aí ele pode amargar 14 anos de prisão, que não é nenhuma brincadeira. Então, é um caso interessante que ele mostra que quando a gente tá falando de cibersegurança, às vezes, alguém que a gente julga ser nosso aliado pode ser um inimigo. Então, por isso é que existem questões como zero trust, existem medidas como o par de olhos em cima da... aquela premissa de você ter par de olhos em cima de informações de segurança e também login imutável, evitar que exista a possibilidade de alguém editar um log para esconder as próprias pistas do seu crime. Bom, esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado e fiquem em segurança até a próxima. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.